E vamos para o próximo lançamento, que também é um minidrama, falei que hoje é o dia dos minidramas, ok? A gente tem um minidrama aí, Zhu Xinji, que foi lançado no dia 2 de novembro, já tem um tempinho, que é um minidrama chinês de 24 episódios de 10 minutos, que é um romance e fantasia, certo? Então, aqui a gente tem um drama de romance e fantasia. Vamos passar aqui. A gente tem a Wan Ijia como a Baohu Hu, que é a personagem protagonista. E a gente tem aqui o ator Xi'an como o Gu Shenri, que é o protagonista, certo? Vamos aqui continuar. E tem alguma coisa a ver com sereia aí, viu gente? Tem rabos de sereia aí, pra quem gosta desse negócio de sereia, sereia, né? De coisa do mar. Eu gosto dessas coisas, né? Então, ó, tem a ver com sereias. Vamos aqui. Peraí, peraí. Ué, o que que eu fiz? Peraí, gente, que saiu errado aqui. O negócio do trailer saiu antes da sinopse. Erro aqui de posição, mas vamos lá. Sinopse. Poohu Hu é uma sereia que parte em terra firme para encontrar seus parentes. Ela é enganada pelo detetive divino Gu Shenri para se tornar sua parceira na resolução de crimes. Um louco que investiga um caso conhece uma garota sereia e os dois trabalham juntos para resolver uma série de casos misteriosos e a conspiração chocante por trás deles. Porém, por ser enquadrado por terceiros, um relacionamento duradouro se transforma em uma tragédia de amor separada pelo Yin e pelo Yang. Ah, olha só, gente. Então é uma história de amor aí do sereio com o maninho aí e com a investigação junto. Agora sim, a gente vai ver o trailer, certo? Vamos aqui pro trailer. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui o desktop. Tirar a musiquinha. E conforme a gente for vendo o trailer aí, né? A gente vai lendo as mensagens, certo? Vamos aqui. Esse é de época. Ó, eles têm essa coisa na cultura chinesa, né? Os sereios, as sereias, eles choram pérolas, né? As lágrimas viram pérolas. Isso tem no volante, isso tem em quase todos os dramas que trabalham a questão dos jaurens, né? Como eles chamam, que é o pessoal do mar. Oi, Regina. Boa noite, pessoal. Cheguei atrasada. Mas chegou, só falei de um mini-drama por enquanto. Esse é o segundo. Ju, vamos ficar nos cavaleiros. Não preciso falar da Atena, a criatura chata. Ai, tadinha da Atena. Lu, Maíra, tá vendo o Juno Psico? Claro que eu tô vendo o Juno Psico. É óbvio. Izzy, boa noite, meninos e meninas. Boa noite, Maíra. Boa noite. Oi, Cat tá aqui por aqui também. Queima. Boa noite, Cat. Boa noite a todos. Ju, opa, se tem sereio, já fica interessante. Tá vendo? Tem gente que gosta muito dessas coisas de sereio. De sereio, eu também gosto. Acho uma mitologia muito legal. Vamos continuar aqui. Tchau, Ren. Você disse que esse mundo realmente tem sereio? Se encontrar um inimigo, é o seu ser. É o seu ser. É o seu ser. Bicho, um platinado. É meio romance, meio investigação, meio fantasia. É de tudo um pouco, né? Os minidramas gostam de fazer isso, jogar pra vários lados aí. Izzy, Lu, estou encantada com o Juno Psico. Nós vamos falar disso mais pra frente. Eu trouxe uma matéria sobre o Júnior, né? Pra gente conversar um pouco sobre ele. Mais pra frente a gente vai falar dele aí no Cunin Palace. Se tem sereio, se tem sereia, eu fico com o pé atrás. Ah, se eu fico com o pé atrás, a Lu não gosta muito, pelo visto. Valéria, eu gosto de drama sim, mas o Palace não tá deixando. Tô gostando do meu pró-tama-valdinho. É, tem dramas que roubam a nossa alma, né? Sugam a nossa vida. E eu estou vendo que Cunin Palace tá sugando a vida de vocês. Quando eu acordo e tem 300 mensagens no grupo, sendo que dessas 300... É, 290 é sobre Cunin Palace, né? Eu vejo, tá sugando a alma aí do povo, né? O Cunin Palace, tá certo. Vamos continuar aqui. Ih, banheira. Ah, o rabo. Caiu na água. Ah, ela tem o grito da sereia. Ah, vocês viram? Aquele poder de... O grito sônico. Meu Deus do céu. O áudio tá ok, né, gente? Me fala aí se o áudio tá ok. Que eu acho que eu não perguntei no início da live. Né? A Lu tá concordando com a ex. Estamos todas encantadas. Ju, pela sinopse, o casal não deve ficar junto no final, né? Fala separado, pelo Ying, pelo Ang, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá. A treta. Hum. Ah, que bonitinha ela com as orelhinhas de peixe. É, tá aí, gente. Mais um mini drama aí de fantasia interessante. De sereios e sereias aí. 24 episódios, 10 minutos, curtinho, fácil de ver. Né? E pra quem gosta aí de fantasia com sereis e sereias e investigação. Ah, Ju, hashtag sereiassofrem. Com certeza. Lu, sereia sempre tragédia. Essa é a verdade. Vocês sabem que o conto original da pequena sereia termina em tragédia, né? Vocês sabem que todos esses desenhos que tem na Disney, né? A Branca de Neve, a Pequena Sereia, a Velha Fera, a maioria são contos dos irmãos Green, são contos de fadas antigos e que a maioria termina em coisa ruim, né? Vocês sabem. É que a Disney refaz, né? Muda como é uma coisa infantil e eles fazem um final mais feliz, né? Mas os contos reais, né? São extremamente tristes, né? A Pequena Sereia mesmo, ela vira espuma do mar no final da história, né? Ela não consegue ficar com o amor da vida dela e ela vira espuma do mar. Lu, mas já quero. Vou ver esse. Ah, tá. Isso aí já se rendeu, né? Verônica, noite, povo. Boa noite, Verônica. Suco de rivotril total. Sucai ficou pra depois, só tem um tempo pro Júnior Psico. Que isso, gente? Não deixa o chuchuzinho. É, eu tô mais focada no Psico porque eu vou fazer a live do Psico primeiro, né? E o... Porque vai terminar antes do drama do Sucai, embora o drama do Sucai tenha começado antes. Né? Izzy, o Júnior, sugador. Verônica disse que ama as sereias. Obrigado, Lu, o áudio tá ok. Lu vai ver esse. Izzy, vários dramas na minha agenda pra depois do Júnior, exatamente. Verônica, o meu problema é que tô amando o drama do Palácio, tô amando o drama do Shukai e tô amando o drama da Bolinho e Doce Tritão. Eu não tenho vida, eu imagino, Verônica, que você tá amando todos, você está sem vida. Né? Valéria, vai pra mim a lista infinita. Taca lá na lista quando não tiver assim... Gente, quero ver um drama numa vez só. É esse aqui, né? Que é um mini-drama. Então falei aí do segundo lançamento, que como eu disse, hoje é o dia aí dos mini-dramas. Eu até fico feliz que não tem lançamento de tantos dramas cumpridos, né? Me lancou como se podezz pan Dollaracker. 3 4 4